Eu quero agradecer mais uma vez a todos que participam desta live. A toda a equipe que participa desta live. Eu tenho colinhas aqui, a produção está me trazendo aqui. Aí hoje eu botei, dessa vez eu botei aqui no meu caderninho. Vou mostrar uma coisa para vocês, aqui eu não posso virar, né? Aqui estão as minhas letras, as letras que durante a semana eu vou fazendo aqui, encapando. O roteiro que a gente faz, obviamente, todos os roteiros, desde que eu comecei a cantar, eu faço os roteiros com palitinho, porque é mais fácil de você trocar o local, né? Às vezes você não acha legal uma música que se encaixou de um outro lado. É só você mudar. É porque aqui vocês estão vendo tudo ao contrário, né? Essa aqui é corpo, essa aqui é petúnia rezedá e assim eu vou fazendo. Eu tenho centenas desses palitinhos, porque todos os shows que eu fiz durante a minha vida, eu trabalhei assim, eu trabalho assim, dessa maneira. Minhas coisinhas estão aqui. Agradecer a Adri, Adriana Jorge, a Belinha Almendra, a Caterine, Cris Maris, Dade, Deco, Gabi, Clara, Cora, Maria Luísa, que chegou recentemente ao Lucas da Biscoito Fino, Marcela Maia da Biscoito, Rico da Biscoito, Tiago Torres, querido, querido, que está dormindo lá pelas madrugadas, mais um antes de a gente partir para aqui. Eu tenho que falar isso aqui, Dade? Não? Do YouTube? Aqui foi a Dri que falou para mim assim, olha, Dri Adriana Jorge, ela disse assim, leia isso, é importante. Então, criamos um canal oficial no YouTube. Se inscrevam e acompanhem as novidades que estão chegando lá. Tudo que a gente também faz aqui, tem uma camerazinha que está me gravando. Aqui dentro do nosso estúdio sou eu, a produção, contra a regra e essas coisas aqui que são um tablet, um celular e uma camerazinha. Então vocês vão até o... Se vocês puderem, né? Seria legal, vocês vão... Quando chegar lá no link do YouTube, aperta o bio do... É Instagram, é isso mesmo? No link do Instagram. Ah, no link do Instagram, estou falando tudo errado aqui, olha. Produção, então vou falar de novo, deixa eu ver se eu tenho. Vou falar de novo, olha. Criamos um canal oficial no YouTube. É a mesma coisa? Porque aqui tem YouTube. Se inscrevam e acompanhem as novidades que estão chegando lá. Aqui, olha. Está aqui você que escreveu o que você escreveu. Eu estou dizendo aqui. Isso, para não fazer mais confusão para vocês, com vocês. E vamos para o nosso bloco final. Estamos em cima. Mas vai dar tempo de eu falar mais um pouquinho. Agora, eu venho com o Ricardo Leão. Eu azucrino a vida desses maestros. Azucrino. Eu ligo para eles toda hora. Ana Costa tem uma paciência comigo. Leila, linda. Leila Pinheiro, ontem eu assisti um pouco da live dela. Porque estava trabalhando também. E tem uma hora que a gente entende. Cantou coisas lindas, deslumbrantes, meu Deus do céu. E a semana que vem, ela vem com a gente. De novo. Bom, agora a gente vem com o Ricardo Leão. Ao piano. Maestro. E... Lobão. Adoro essa música. Adoro essa música. Adoro. Vamos lá. Nada disso. Nada disso. Entrou tudo errado aqui. Calma, baiano.